o gabarito da do formis 4 sub log exponencial uma certa aplicação financeira dos compostos desvalorizou a taxa e negativa 2 por cento ao mês por um ano qual a taxa acumulada de desvalorização vocês lembram que para calcular a taxa acumulada a gente só precisa desse pedacinho que dá a fórmula tá a gente calcular o valor da taxa acumulada considera que esse mais aqui está somando no final tem que subtrair esse mais então fica assim a taxa acumulada é igual a 1 menos porque aqui é desvalorização menos 0,2 que é 2 por cento elevado a um ano só que uma taxa que é ao mês eu sou obrigado a colocar em 12 meses no final dessa conta você tem que subtrair o 1 que você está somando aqui na fórmula então se daqui vai ficar sendo bom 0,01 menos 0,02 da 0 98 elevado a 12 menos 1 né para compensar o 1 que você está somando aqui então vai ficar 0.98 elevado a 12 menos 1 menos 21 vírgula com uma casa decimal né vai dar 20 o outro aqui ó menos 0 21 5 2 8 3 isso daqui acumulada ao ano em porcentagem fica menos 21 vírgula 5 por cento ao ano porque a resposta só está com uma casa decimal beleza próximo porque a sua financeira é de 50 mil então isso aqui é o valor inicial a juros compostos desvalorizou a taxa de 2 por cento ao mês por seis bimestres seis bimestres a gente sabe que cada bimestre são dois meses sem bimestre são 12 meses que eu tenho que usar porque a taxa é ao mês ele quer o valor final né então é simplesmente jogar os valores os dados na fórmula 50 mil e aplicação é desvalorização aqui vai dar o valor final de a gente vai dar 1 menos 0,02 e por seis bimestre são 12 meses a gente sabe que só quiser dar da 0 98 é só fazer aquela mesma conta ponto noventa e oito elevado a 12 é igual 12 é igual vezes 50 mil 39 2 3 5 8 3 6 que vai virar 8 4 né então é 39 2 3 5 8 8 3 6 então a resposta é essa daqui ó que tem que arredondar beleza beleza o mesmo exercício mas agora ele quer calcular o valor final após o valor final após o prazo final ah mas agora é valorizou né desvalorizou tá então no mesmo exercício bem parecido ó mesmo capital inicial a mesma taxa mesmo prazo só que valorizou logo a nossa fórmula vai ficar assim valor inicial valor inicial só que agora é 1 mais 0,02 porque valorizou 6 bimestre são 12 meses a gente sabe que isso daqui dá 1,02 elevado a 12 só jogar na fórmula 1.02 elevado a 12 valorização vezes 50 mil 63 mil 412 tá 08 ou 09 como eu tenho 9 aqui isso aqui vira 09 a resposta é essa aqui arredondando corretamente uma aplicação de 50 mil a juros compostos valorizou a taxa de 2% ao mês por 6 bimestres aparentemente o mesmo exercício mas ele quer que você calcule a taxa acumulada bom pra calcular pra gente calcular a taxa acumulada a gente só precisa desse pedaço aqui da fórmula 1 mais a taxa elevada a x a gente precisa disso aqui então vamos substituir no final a gente tira 1 né porque esse mais 1 aqui tem que ser compensado então vai ficar 1 como é valorizou vai ser 1 mais 0,02 elevado como a taxa é 1 mês ele que é bimestre a 12 no final tira 1 então vai ficar 1,02 elevado a 12 menos 1 então isso daqui vai dar 1,02 elevado a 12 menos 1 então 0,2682 26,82 né 82 por cento então isso daqui dá 0,2682 né porque eu tô jogando fora aqui 824 8242 e porcentagem fica 26,82 por cento porque C4 mantém o 2 resposta está aqui próximo em quanto tempo olha só quando pergunta quanto tempo ele quer o x e o x é um expoente então tu vai ter que usar o log em quanto tempo um capital de 30 mil triplica bom se ele triplica ele vai aumentar 3 vezes ele vai virar 90 mil seu valor a taxa de 1,2% ao quadrimestre hein cuidado que é quadrimestre ops então se vai triplicar vai virar 90 mil o valor inicial é 30 mil e 1,2% é 0,12 que somando a 1 já vou botar aqui direto né beleza aqui é 1 mais a taxa a taxa é essa e triplica ele que é o x tem que usar o log pra usar o log a gente vai pegar esse 30 mil e passar dividindo então a gente já aproveita aqui esse 30 mil sai daqui e ele passa pra cá dividindo isso vai ficar 3 igual a 1,02x agora eu posso aplicar log já está simplificado o x agora ele passa multiplicando pela regra do log pela propriedade e aí deixa eu fazer aqui nesse cantinho a gente sabe aqui que log de 3 igual a log de 1,012x joga na calculadora log de 3 dividido por log de 1,012x 92,099 quadrimestres tá porque a taxa total quadrimestre então a resposta não vai ser nem essa nem essa essa aqui ó 92,099 quadrimestres por que gente? porque a taxa total quadrimestre o tempo vai sair ao quadrimestre se aqui fosse a taxa ao ano ia sair em anos se fosse ao trimestre ia sair bimestre e assim por diante próximo em quanto tempo um capital de 30 mil tem seu valor reduzido pela metade quer dizer que 30 mil vai virar quanto? vai virar vai virar 15 mil o valor inicial é 30 se é redução é taxa de desvalorização eu quero x vou ter que usar log tem que simplificar o 30 mil passa dividindo 15 mil dividido por 30 mil dá meio e aqui vai dar 0,988 elevado a x né 1 menos 0,012 0,988 é isso aí aplico log dos dois lados o x sai daqui e desce né o x sai daqui automaticamente ele vem pra cá aí a gente deixa o x sozinho e passa esse log aqui dividindo e é só calcular log de meio dividido por log de 0,9880 57,414 bom a taxa é o mês isso aqui são meses 57,414 ou 415 415 né porque o 9 faz o 4 virar 5 a resposta é daqui a produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano em um certo ano ela produziu mil unidades de seu principal produto a partir daí a produção anual passou a seguir a lei que é a fórmula né então isso aqui é uma fórmula com valor inicial a taxa aqui como tá menor que 1 é 10% ao ano porque ele fala que ano a ano elevado a x e ele simplesmente quer saber o número de unidades produzidas no segundo ano ou seja o x aqui vai ser 2 então jogando a fórmula 1000 vezes 0,9 tá desvalorizando a produção tá caindo né elevado a 2 então isso daqui vai dar 1000 isso aqui dá 81 81 0,81 1 vezes 1000 810 é a resposta a produção de uma indústria vem diminuindo ano o mesmo exercício e a pergunta é quanto tempo para a produção cair para 500 por ano bom então o valor final vai ser 500 ele quer o tempo ele quer o x então minha fórmula fica 500 igual a 1000 vezes 10% de redução ao ano elevado a x passo 1000 dividindo 500 dividido por 1000 dá 1,5 e agora aqui eu já simplifiquei eu posso aplicar log de 1,5 e já vou fazer até o x descer tá bom porque fica de 0,9 elevado a x e o x desce e aí é só jogar na calculadora log de 1,5 vamos ver quanto é que vai dar isso aqui vamos ver quanto é que vai dar isso aqui então opa fiz aparecer outra calculadora pronto vamos lá log de 1,5 dividido por log de 0,9 6,5788 como aqui tá falando que é tudo ao ano é anos essa é a resposta e arredonda para 8 mesmo né porque eu tô jogando fora o 1 é isso aí resposta essa daqui vamos para o nosso mais um exercício eu coloquei aqui em cima certa substância radioativa desintegra-se de modo que decorrido o tempo x em anos a quantidade ainda não desintegrada da substância é o y seguindo essa fórmula aí em que c representa a quantidade da substância que havia no início e o y é a quantidade que não foi desintegrada então eu sinto o que restou qual o valor x então que é o tempo ó qual o valor x em anos para que a metade da quantidade inicial desintegre-se bom só quero que a metade se desintegre vai sobrar a metade não desintegrada tá então é eu quero que aqui seja a metade então por exemplo se a quantidade de substância que eu coloco é 1 quanto é que eu vou ter no final se a metade de 1 né que é meio então eu vou jogar esses valores na fórmula lógico você podia usar qualquer coisa se você botasse 2 e o final o final ia ser 1 que é a metade de 2 e assim por diante tá bom então eu vou colocar 1 e meio na fórmula então o y vai ser meio porque o início é 1 vezes 2 elevado a menos cuidado com esse menos tem que usar 0 25 elevado a x bom esse 1 se eu passar dividindo vai dar meio né porque 1 é neutro na multiplicação ou quando se divide por 1 então eu já posso aplicar o log dos dois lados ó e eu sei que pela propriedade isso daqui cai pra cá então vai ficar log de meio igual a menos 0 25x log de 2 eu sei que isso aqui vai passar dividindo então aqui vai ficar log de meio dividido por log de 2 só que desse lado agora tá o 0 25x tá a gente vai jogar na calculadora log de meio dividido por log de 2 dá menos 1 beleza então vamos pra cá a gente parou aqui ó a gente parou aqui então vou continuar aqui tá então eu sei que log de meio por log de 2 dá menos 1 e aqui é menos 0 25x tenho que deixar o x sozinho passo menos 0 25x dividindo menos 0 25 só dividindo menos com menos dá mais 1 dividido por 0 25 dá 4 4 anos 4 anos pra metade se desintegrar pra metade do início se desintegrar penúltimo o capital de 500 foi aplicado a 8 meses a taxa de 5% ao mês qual o valor dos juros compostos produzidos olha só ele não tá perguntando a taxa porque a taxa de juros tá aqui ó ele tá perguntando os juros o que que é o juros gente o juros o juros jota é a diferença do valor final menos inicial que eu tô chamando de ser né então por exemplo se eu apliquei 500 reais e no final eu tirei 600 quanto me sobrou líquido? 100 reais o juros é como se fosse o lucro da aplicação tá lucro ou prejuízo né então pra calcular os juros eu tenho o valor inicial que é 500 eu vou precisar calcular o valor final pra jogar aqui nessa fórmula né tem o capital e acho juros o valor final é só jogar na fórmula 500 vezes 1,05 porque 5% é 0,05 já somo 1 por 8 meses vamos ver quanto é que dá isso aqui 1,05 elevado a 8 vezes 500 738,73 arredondando corretamente né 738,73 certo certo esse é o capital final então quanto vai ser os juros? bom e os juros é igual ao valor final que eu obtive menos o valor inicial de 500 então os juros é 238,73 é essa aqui beleza? não é 72 é 73 porque a gente arredondou 727 vira 73 questão desafio deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom pra gente enxergar melhor acho que não né é melhor deixar com o zoom tá uma indústria do Rio de Janeiro libera poluintes na Baía de Guanabara foi feito um estudo para controlar essa poluição ambiental cujos resultados são a seguir relatados no gráfico então esse gráfico aqui ele tem muita informação né tem que ler aos poucos né o título do gráfico é o custo de poluir e despoluir no eixo horizontal a primeira coisa que você vê é o eixo horizontal porque você precisa saber peraí que eu abaixei demais porque você precisa saber o que significam esses números aqui ó o que que significa zero o que que significa meio né o que que significa um então todos esses números aqui o que que esse 2.1 aqui 2.2 é a quantidade de poluentes em toneladas e ele já aproveita e já dá uma informação importante ele fala que uma tonelada são mil quilos tá e no eixo vertical aqui no eixo y ele fala que são o custo em milhares de reais então aqui não é mil reais tá é mil milhares é um milhão tá tudo isso aqui é milhão vamos continuar a ler o gráfico preto é o custo total da poluição é o custo a preta poluição é o azul e o amarelo laranja vai o custo de controle da poluição e pra mim né que sou professor é mais fácil é mais fácil perceber o seguinte ó o enunciado que voza a mulher aqui embaixo ele deve tá falando que o custo total por exemplo de ter meia tonelada de poluentes é igual o custo de poluir né custo de poluir mais o custo de controle da população esse mais esse dá esse assim como por uma tonelada esse mais esse dá esse e assim por diante e você pode perceber também aqui ó que o custo total qual o menor custo total o menor custo total é o que tá mais baixo aqui ó esse valor aqui é o menor custo total esse menor custo total ele acontece ó esse custo aqui ele acontece ó opa peraí que não foi esse custo ele acontece aqui ó percebe? ele deve ser em torno de 5 mil deve ser o menor custo total e ele acontece esse 5 mil acontece pra que quantidade de poluente né? é só você baixar aqui ó ele acontece aqui ó algo em torno de 1.1 1.2 1.3 toneladas você tem o menor custo total tá? ou quando quando você encontra o cruzamento esse P aqui é o ponto de equilíbrio de encontro do custo da controle de poluição e do custo de poluição entendeu? o enunciado deve falar tudo isso pra gente vou até deixar o gráfico mostrando e ler do ponto de vista da comissão que efetou o estudo essa indústria deveria reduzir a liberação de rejeitos até o nível onde P se encontra ó ele falou no P admitindo-se que o custo total ideal é o resultado da adição do custo da poluição então eu já tô falando mais coisas importantes ó ele tá dizendo que o custo total é o resultado da adição então é a soma do custo de poluição que é essa fórmula ó custo de poluição esse azul com o custo de controle de poluição que é essa fórmula aqui então vou botar até na cor que ele tá falando ó a fórmula do custo de poluição é azul é y igual a 1000 vezes 2 elevado a x e a fórmula do e a fórmula do custo de controle da poluição é essa daqui ó é y igual a 6000 vezes meio elevado a x tá então ele tá falando que o custo total é a soma de cada valor da fórmula do ponto da poluição com o ponto do controle então para que se consiga o custo ideal o custo ideal é o menor custo tá o custo ideal pessoal o custo ideal é esse custo aqui ó o menor custo total que acontece no ponto P e o ponto P acontece quando se cruza o que? essa reta com essa reta nesse ponto P eu tenho um ponto de equilíbrio que acontece nesse x do ponto de equilíbrio então como é que ele quer aqui? ele quer que se consiga o custo ideal para que se consiga o custo ideal a quantidade de poluentes emitidos em quilos deve ser de então ele quer exatamente esse x ele quer a quantidade de poluentes emitidos você vai conseguir esse x quando a função custo controle da poluição for igual a função custo poluição você vai ter que igualar essas duas fórmulas aí você vai achar o x mais um detalhe importante ó ele tá dando aqui ó já os valores de log pra gente nem ter que usar a calculadora pra calcular o log então ele tá aproximando o log de 2 pra 0,3 ele tá aproximando o log de 6 pra 0,8 e o log de 1,5 ele tá aproximando a menos 0,3 e tá dando uma propriedade ó que você vai precisar que o log de um produto que A vezes B qualquer produto é igual ao log de A mais log de B tá? a gente vai usar tudo isso aqui vou deixar aparecendo aqui vamos fazer as contas aqui nesse cantinho então vamos lá ele quer o x quando eu tenho o custo total mínimo que é esse daqui que acontece quando se encontra as duas retas então eu tenho que igualar as duas fórmulas pra achar o x então eu vou igualar 1.000 vezes 2 elevado a x com 6.000 vezes 1.5 elevado a x tem que aplicar o log dos dois lados, não é? quando a gente quer o x que é o expoente a gente não aplica o log dos dois lados mas antes a gente simplifica como é que a gente pode simplificar isso daqui? a gente vai pegar e vai deixar aqui o 2 elevado a x e vai passar o 1.000 dividindo pro outro lado porque aí eu vou cancelar com esses 6.000 e vou ter um número bem menor né? então isso daqui vai ficar 2 elevado a x é igual a 6, né? porque 6.000 dividido por 1.000 dá 6 vezes 1.5 de x e aqui o que que eu já posso fazer? agora eu posso aplicar log eu simplifiquei o máximo que eu pude aplico o log de cada lado ou ln se você tem a calculadora financeira bom, agora vai entrar essa propriedade aqui ó quando eu tiver o log de um produto eu tenho que fazer o log do primeiro mais o log do segundo então antes de até eu fazer o x abaixar aliás eu já posso fazer o x aqui desse log abaixar porque é outra propriedade então esse aqui vai ficar x log de 2 e aqui pra eu poder abaixar xx eu tenho que desfazer eu tenho que desfazer esse produto aqui, né? usando a propriedade então o log do produto é o log do primeiro mais o log do segundo e agora eu posso fazer o expoente baixar pra cá então isso aqui vai ficar log de x desculpa, x vezes log de 2 é log de 6 mais x vezes log de meio beleza? e agora eu não vou nem usar a calculadora porque ele já colou pra considerar que log de 2 é 0,3 então aqui vai ficar x vezes 0,3 log de 6 ele falou que é 0,8 ó, tá aqui o 0,8 mais o log de meio é menos 0,3 então aqui vai ficar x vezes menos 0,3 aí eu tenho uma multiplicação mais x vezes menos 0,3 vai dar menos 0,3 então eu vou até aproveitar esse passo aqui já vou deixar menos 0,3 x tá? menos 0,3 x quero isolar o x? eu posso esse 0,3 somando então vai ficar esse 0,3 x que tava aqui mais o 0,3 x que era negativo virou positivo igual a 0,8 então eu tenho 0,6 x igual a 0,8 automaticamente x é 0,8 dividido por 0,6 isso daqui vai dar 1,333 toneladas beleza? vamos ver a resposta? 1,333 mas ele quer em quilos então como eu sei que uma tonelada são mil quilos 1,333 toneladas vezes mil vão dar 1.333 quilos que é a nossa resposta beleza pessoal? obrigado hein? tchau tchau tchau